Olá! Qual é a manutenção que uma prótese de silicone necessita após a operação? Bem-vindo ao meu canal Cirurgia Plástica com o Dr. Jacinto. Se esse assunto te interessa, inscreva-se aqui no canal e não perca mais nenhum de nossos vídeos. Deixe seu like também. Isso ajuda a difundir o vídeo para outras pessoas que, como você, também têm dúvidas sobre isso. Qual é a manutenção que eu devo fazer após ter feito a cirurgia? Na verdade, a prótese de silicone não exige nenhum cuidado especial da paciente. Como você vai ao ginecologista todos os anos, a única coisa que você tem que se lembrar é de pedir que se faça um ultrassom das mamas anual. É o que basta. Nesse ultrassom, além de ver sua mama, o ultrassonografista vai ver a qualidade da prótese, se ela está em ordem, se ela tem sinais de ruptura, se tem líquidos ali dentro. Não tendo nada disso, não há nada com o que se preocupar. Você só volta lá no outro ano. É só isso. Uma vez por ano, fazer um ultrassom da prótese. Para manter as próteses onde seu cirurgião deixou, é interessante você cuidar para não usar sutiãs apertados. O sutiã muito apertado tira a prótese do lugar. Empurra as duas próteses para o meio. Eu não estou dizendo que você não pode usar o sutiã apertado nunca. Se você for para uma festa, um casamento, um evento qualquer e ficar 4, 5 horas com aquilo, não tem problema nenhum. O que traz problema é manter aquela pressão todo dia, um dia atrás do outro, o dia inteiro. Outras mulheres têm a seguinte dúvida. Se eu não usar o sutiã, a mama vai cair? Provavelmente não. E se ela tiver que cair, com o sutiã ou sem sutiã, sua mama vai ficar frouxa mesmo. Então, não há obrigatoriedade de usar o sutiã. Presta atenção, eu estou falando sobre aqueles casos onde você tem a mama muito pequena e simplesmente foi colocada a prótese. No caso de levantamento de mama, cirurgia plástica de mama com prótese, é outra história. Precisa usar o sutiã sim. Você vai querer tratar bem da sua prótese, não é? Então, eu vou falar uma coisa sobre exercícios físicos. Também faz parte da manutenção da sua prótese. Os exercícios físicos que usam o músculo peitoral, você já sabe, pec-dec, halteres, todos eles, quando feitos de uma forma muito pesada, extenuante, eles vão irritar a prótese. E o teu organismo pode passar a criar aquela cápsula mais dura. Então, após a colocação da prótese, não quer dizer que você não possa fazer exercício com os braços, com o músculo peitoral. Você pode fazer o que quiser. São só aqueles exercícios mais pesados que devem ser evitados. E se eu notar a minha mama mais dura, depois de vários anos da operação? Ora, da mesma forma como você faz o seu ultrassom todo ano, e se tiver um problema, você vai ao seu cirurgião, é a mesma coisa. Existem formas de tratar esse endurecimento que existe, clínicas. E se não funcionar, o seu cirurgião é quem vai ter condição de dizer pra você qual é a alternativa cirúrgica pra resolver esse problema. Tudo entendido? Então, necessita de pouquíssima manutenção, atenção uma vez ao ano e lembrar de certos detalhes. Era isso que tinha pra você hoje, espero que tenha gostado, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado! Muito obrigado!